Quando a gente analisa a área de humanidades, analisando o que aconteceu de 2009 para 2012, nós estamos fechando um ciclo de avaliação, houve uma importante melhora na qualidade dos cursos. Uma grande concentração na nota 3 e na nota 4, que são os dois conceitos satisfatórios de curso, e uma redução muito drástica naquilo que são as notas insatisfatórias. Mesmo porque quem tirou 1 e 2, ou a gente fecha o curso, ou a gente suspende a ampliação de vagas, e as medidas são muito rigorosas. Então o sistema todo está avançando em direção à qualidade, é muito positiva a evolução do ensino superior, das universidades brasileiras na formação em humanidades. E a que você dera essa melhora, ministro? Eu acho que há vários componentes. Primeiro, o rigor do MEC. O ano passado nós já fechamos 200 vestibulares, esse ano vamos fechar todos que estão abaixo, que foram reincidentes, terão seus vestibulares fechados, nós vamos continuar com o mesmo rigor. Nós suspendemos a autonomia das instituições que não tinham qualidade, que não tinham cursos satisfatórios. Então essa é uma medida necessária para melhorar a qualidade. A outra é o estímulo. À medida que o ProUni e o Fies, o ProUni hoje são 1 milhão e 200 mil bolsas concedidas, e o Fies 1 milhão e 100 mil contratos, você só permite acessar esses programas. Quem tirou nota acima de 3, conceito acima de 3, as instituições têm que trabalhar para ter qualidade, para poder receber esses benefícios. E o outro elemento é que há mais concorrência. Está todo mundo buscando atrair os estudantes e melhorando o seu curso e tendo nota, e isso passou a ser um valor importante nas opções que os estudantes fazem quando escolhem um curso. Mas a melhora também não foi somente nas privadas, nem somente nas públicas, todos os dois seguidores? Eu acho que estão de parabéns os professores, os gestores, nas universidades públicas, que sempre tiveram e continuam tendo uma média superior às privadas no ensino superior, mas também as instituições privadas, agora nesse ciclo avaliativo de humanidades, tiveram uma melhora significativa. Eu acho que está de parabéns o ensino superior brasileiro, especialmente os professores. Melhorou a presença de professores mestres, doutores, horário de trabalho, regime de trabalho, mais tempo parcial, mais dedicação aos cursos, à infraestrutura e, principalmente, à evolução dos estudantes. Quer dizer, eles saem muito melhor do que eles entraram na avaliação preliminar e é isso que o Brasil precisa. Ministro, para esclarecer, o acesso ao ProUni, FIES, é só o CPC acima de 3 ou tem que ter CPC e IGC acima de 3? Tem que ter CPC acima de 3. CPC é o curso que ela vai acessar e que é avaliado acima de 3. Se a instituição tirou nota abaixo de 3, ela perde uma série de condições. Ela não pode abrir curso, ela perde autonomia, ela não pode mudar o endereço dos cursos, enfim. Há outras medidas punitivas e essas medidas punitivas estão trazendo efeito, o sistema todo está melhorando e está evoluindo em direção à qualidade. Mas, ministro, essas medidas são só no caso de reincidência, né? Então, o curso que tirou pela primeira vez nota 2, ele não será punido, ele vai ser supervisionado. Se ele tirou pela primeira vez nota 2, cartão amarelo nele. Primeiro, não recebe FIES, não recebe ProUni desde agora. Segundo, se ele repetir quando encerrar o ciclo, 3 anos depois, ele pode ter o curso suspenso, o vestibular suspenso definitivamente ou provisoriamente e outras medidas adicionais. Então, se ele tirou nota 1, quase mais ninguém tirou em humanidade. Nota 2 é cartão amarelo, será a primeira vez. Repetiu, é vermelho, está fora do jogo. Isso no CPC, né? Isso no CPC. Não, não, o vestibular. O vestibular. Se ele tirou a segunda vez nota 1 e 2, vocês vão ver na quinta-feira, nós vamos mostrar. São mais de 200 cursos que vão ser suspensos os vestibulares esse ano. Todo mundo que tirou 1 e 2 e foi reincidente 2009 e 2012, não poderão abrir o vestibular no ano que vem. Mais de 200, né, ministro? Mais de 200. Aquele que tirou 1 em 2009 e 2 em 2012, está nesse grupo, ministro? Está nesse grupo, se ele estiver melhorando, apesar de ser insatisfatório, ele tem chance de reabrir, se apresentar um plano de melhorias que demonstre efetivamente que todas aquelas condições, infraestrutura, corpo docente, horário de trabalho e todas as providências de projeto pedagógico foram tomadas no sentido de reverter o quadro que ele estava exposto. Caso contrário, não abre. Mas de pronto ele já tem o vestibular travado. É isso, ele tem o vestibular travado. Na quinta-feira nós vamos mostrar esse quadro direitinho com o que nós fizemos no ano passado e o que nós vamos fazer nesse ano, tá bom? Ok.